Brasil, a paz do Senhor, Alexsana Passoni, de cheiro, a meu amigo profeta Jorginho, fala aí profeta, fala mais perto aqui Eu abençoe vocês, tá céu aberto aqui as quarta-feira, pelo menos nove horas, a uma da tarde, vem pra cá porque tá um monte de mistério Manda chamar, babi, a unção é do menor, a neve é do menor, a nossa é do menor, a coroa é do menor Manda chamar, babi, a unção é do menor Que chegou agora, a minha do trigo, a minha do menor, 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 a minha do Essa terra, a salha da casa é Essa terra, a batalha vai sobeirar A batalha vai sobeirar Essa terra é revolta Uma parede de sobrança A batalha vai sobeirar A batalha vai sobeirar Essa terra é revolta Uma parede de sobrança Hoje o ciclo de oração acabou quase agora De barato do povo Daqui a irmã Giza Jorginho de Xerê Vamos chegando, vamos compartilhando Porque vai ter oração Vocês já conhecem Fabrícia Olha quem está aqui conosco hoje O pastor de Belco Evangelista Peter Peter da cocada Vi essa live semana passada Hoje eu estou aqui Vem, vem Traz mais dez, mais cem Quarta-feira que vem Que eu vou estar aqui Olha lá Olha! Olha o barulho desse negócio Já na banda de tudo quanto é lugar do Rio de Janeiro até São Paulo São Paulo pra você aqui, irmão Vem pra cá, vir pra conosco Vamos até a batalha A batalha vai sobeirar A batalha vai sobeirar Essa terra é impossível Música 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 que vinha na quarta-feira, aí meu filho falou assim, mãe, ora, porque a documentação da empresa dele estava com problema para sair, eu vim na quarta-feira, orei aqui com esse irmão, fui na quarta, orei aqui, hoje, antes de eu sair, ele me ligou e falou, mãe, você vai lá, eu vou, agradece, porque já foi resolvido, meu Deus, por fora, não é brincadeira, irmão, para cá, para receber a tua bênção, olha só, ela falou que estava na casa dela, fraquecida, há muito tempo ela não se envolvia nos mistérios de Deus com essa profundidade, e com essa live ela já começou a marchar e já está mergulhada no fogo, mira, os bendances de Deus, já está mergulhada no fogo, tá bom, eu sou O povo da onde, Enzo? Paraíba. Paraíba. Meu Deus! Florianópolis. Mato Grosso. O Brasil todo. O Brasil todo. O Brasil todo. Olha, como é que tá o povo? Da Bélgica, da Bélgica. Meu Deus! Como que a gente para esse negócio? Não para. Não para. Eu sou tão feliz. Ô, glória! Eu não conhecia essas mulheres. Maravilha! Mas o céu nos conectou. É. Aí, elas se identificaram com a terra de Michel. Maravilha! Aí, olha só. Elas saíram das suas casas. Trazendo um pandeirinho de pente. E vai trazer o quê? O tantão. Um tantão ungido. Para ajeitar. Meu Deus, é bom. Pandeiro. Traz o pandeirinho. Olha só. Quem vai jogar? Gente, coisa linda. Olha só. Para o testemunho da Tânia. Para o testemunho da Tânia. Para o outro. Aqui, olha. Cadê? Pega aquele pandeiro lá, varô. Olha lá. Pega o pandeiro lá. Meu Deus. E mais? É muito lindo. Pega a sua harpa. Pega a sua fé. Pega o seu pandeiro. Pega o seu glória. Pega o seu aleluia. E vem para a Xerém. Se não tem ainda como chegar aqui, fica um ligadinho nas lives. Alexandra Passoni. Aqui no Facebook. Tá? E me segue aí. E também o Circo de Oração, ele vai para o canal do YouTube. Daqui a pouco você vai abrir o Circo de Oração. Olha no meu canal no YouTube. Vai colocar na tua sala. Eita! Quando você barre, a glória de Deus vai barrendo. A cruz é tão gostosa. Aqui, vem cá. Vem cá. Oi, vamos cantar. Vamos lá. O que é que a senhora é? O que é? Meu esposo me chamou que estava vendo ali no celular e ele colocou na sala. Estamos assistindo até hoje aqui. A glória para Jesus. Então segue lá. Porque quando eu colocar o Circo de Oração no YouTube, vai notificar para você. Então se inscreve lá no meu canal do YouTube. o Circo de Oração no entrar na Amazônia. Vem cá, meus povos. Bora. Vamos cantar o último hino. Deixa eu falar um pouco. Vocês que estão aprendendo os corinhos de coro. Vem, minha filha. Vem pra cá. A essência, né? Do Pentecoste. A Renascendo. Esse aqui, o nome é Eu Sinto Ardeu Coro. Tá? Coloca no YouTube que você vai aprender. Bora lá. Vamos lá. Depois nós vamos orar. Vamos lá. Não sei se é dóce e é ré. A cruz é tão pesada. Eu não posso parar. Eu te pego em inscrito e eu tenho que me carregar. Existe tantas coisas que tem que desanimar. Mas me deixar com dinheiro e me ajudar a caminhar. Eu te dar meu dor, meu dor no meu coração. Eu te dar meu dor, meu foda e se é tudo meu coração. Eu te dar meu dor, meu coda e se é tudo meu coração. Comentei minha filha. Música 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 Deus abençoe, até um dia de vitória no nome de Jesus